Música Olha só o tiro de meta cobrado pelo Patrick Olha o desvio, vai chegar inteiro o Salah na entrada do gol, tocou Gol Do desportivo Entrou ali na cara do goleiro Patrick, o Salah Do João Vem o Wesley pro campo de ataque, descolou, achou legal o Daniel, tá sozinho aqui Vem o Daniel, a bola rasteirinha, o desvio e o gol Gol Boa noite! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri